o que importa no relacionamento a tos é vocês dois isso é vocês dois mas é verdade é verdade é fantasia ao mesmo tempo que ela ela aí num que ela ela eu vou tentar me comunicar com ele como foi que aconteceu esta situação lá só 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 que eu sou garganta eu não vou falar não você tem que começar porque muitos podem falar ah mas ele tá falando isso que ele tá no BMW faça o aporte no BMW é um Fusca qual a diferença? o nome do Joseph Klinger o nome do Joseph Klinger? existem pessoas que não se abatem por nada anos depois ele se tornou o velho da van mas isso é outro joio realmente é o velho da van quando você chegar em uma balada você tá solteiro você gosta de loiro ou de moreno? se você tivesse que escolher um exemplo uma loira mas vamos por trás para o velho da prazer uma loira uma loira chegou na balada aquela loira incrível aquela loira incrível é um prazer fecha a porta e ando só uns dois meses depois eu entro tá? não 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 aguarda então presta atenção aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link que pode te ajudar e salvar literalmente a sua vida clica lá eu queria agora que o Pedro desse uma dica pro teu produto eu sei que tu não conhece muito bem o produto dele Pedro mas longe de fora digamos com um nicho de relacionamento pra ele começar amanhã ele já tá criando conteúdo já tá com um canal no YouTube mas uma dica assim que você pode dar baseado nos nossos lançamentos que a gente fez agora que todos graças a Deus foram um sucesso eu te diria que os homens não comprariam tanto teu produto quanto mulheres cara porque os homens eles precisam de uma vantagem numérica sim eles precisam de algo que eles podem jogar na cara do amigo deles e falar eu estou melhor que você e eu consegui algo que você não vai conseguir já encerrou as vagas e o homem não compra muita evolução mental ele compra uma evolução mais imediatista financeira talvez evolui a tua mente evolui um relacionamento pô que é um chato entendeu? o homem às vezes não tá preparado pra esse tipo de conhecimento então eu focaria mais no público feminino e dar exemplos palpáveis da vida real por exemplo 50% das crianças no Brasil hoje não tem o nome do pai na certidão de nascimento é isso que tu gostaria pra tua vida? é um futuro lindo né tu fica cozinhando trabalhando de noite pra sustentar tua criança é lindo é isso que tu quer é isso que tu merece aproximar o desastre das mulheres também aproxima muito mais por quê? porque isso mexe muito mais com o emocional delas o homem pensa pô mas agora tá bom foda-se lá na frente a mulher se coloca a prova o tempo todo então é muito mais fácil vender pra alguém que se coloca a prova o tempo todo do que pra alguém que só quer ter vantagem então eu venderia o teu produto pra mulheres e o mais legal disso aí que você falou e eu ia bem certinho que até eu queria comentar a gente não combinou nada né pode falar de combinar alguma coisa? não não meu público feminino até o Pedro acompanhou isso tem crescido muito agora no clube de sucesso tem muita mulher nós estávamos conversando e o Pedro por que tem tanta mulher comprando meu produto? sendo que a minha linguagem é totalmente ligada ao público masculino Pedro responde o que que se acha na tua atualização? as mulheres não tem homem como o Fialho em casa e aquelas gostariam então elas reconhecem aquela linguagem ali e às vezes é um histórico de 15 segundos tem mais presença e impacto no dia delas vê o Fialho fazendo agrado pra esposa dele, pra Duda vai ter mais impacto na vida dela do que o próprio marido chegar em casa com a pessoa de juízo então elas ficam presas porque aquilo mexe com aquilo que elas nunca tiveram com a emoção delas bom, sai fantasia eu vou tentar me comunicar com ele como foi que aconteceu essa situação lá sabe que eu sou gago mesmo eu não dou como falar nada um dia ela vai encontrar uma pessoa que ela vai falar cara, se ele não fizer 50 ou 90% do que o Fialho faz pra Duda não serve pra mim o nível de exigência dela o nível de exigência dela aumenta assim, ah, seu marido te dá flor assim, no dia das mães meu pai dava pra nada de pressão pra minha mãe e aí? eu nunca dei pra ela de pressão é, fogão, pra ela de pressão é, frigideira é verdade então olha que legal, Dudu é uma visão diferente que o Pedro te passou 50% do Pedro já falou aqui que é o que? a partir de hoje você focar em ser o homem que as mulheres gostariam de ter como é o nome daquele cara que eu disse que o Eduardo não aparece? Rodrigo Hilbert sabe o Rodrigo Hilbert? agora ele gravou o Rodrigo Hilbert as mulheres ah, Rodrigo, por quê? porque ele vai construir uma casa porque ele é bonitão e tem o cabelo branco que a mulher não tem então o que acontece? você seria não o Rodrigo Hilbert sabe aquele cara macho? aquele cara que dá segurança pra mulher? apesar de você não ser casado mesmo assim você não deixa de dar segurança pra sua filha você não deixa de dar segurança pra todas as mulheres como eu queria que o meu marido tivesse a consciência que o Dudu tem o que importa no relacionamento a dois é vocês dois e sexo só que vocês dois só que vocês dois é verdade é verdade é verdade imagina isso a Duda chega pra você a Fialho a vizinha falou que nossa você tá com a bunda muito grande ah, porque você tá sorrindo muito enfim ela vai começar por um paranoia na cabeça dela ela vai começar a criar problemas a criar problema não existe ela tem que ver como que o marido dela se vê se o marido dela se comporta se tá bem pra ela é que nem eu digo, cara a minha mulher eu faço questão de fazer com que ela seja a melhor versão dela não porque eu quero exibir a minha mulher como um troféu mas porque eu quero que ela passe por outra mulher e a outra mulher sinta inveja dela eu quero que ela vá lá pra minha mulher e dizer assim cara, casei ou não casei como é mais incrível do mundo que mulher foda e eu quero que a mulher olhe pro nosso relacionamento e dizer assim cara, como eu queria ter um relacionamento como eles têm e o que é isso? é dinheiro? não é algo muito mais fácil educação é abrir a porta de um carro é tu carregar a bolsa pra tua mulher não vai cair tua mão não é porque a tua mulher é aleijada não é porque ela não sabe abrir a porta não é por cavalismo é educação isso é de graça você só não faz se você é vagabundo ser preguiçoso ah não vou abrir a porta do carro o que é que meus amigos vão dizer? é os teus amigos que te dão de noite? é os teus amigos que dormem com você? não são, né? é o teu amigo que tá com você na hora mais de vinda de a hora de pagar os boletos? não é, né? é a mulher que você escolheu pra viver o resto da vida então valoriza ela seja pra ela o homem que ela sempre sonhou em ter e aí ela vai ser pra você a mulher que você sempre sonhou mas pra isso acontecer você tem que ser primeiro o homem sempre você tem que começar porque muitos podem falar ah, mas se ela tá falando isso que é tão BMW é fácil abrir a porta do BMW não é um Fusca qual a diferença? não tem a maçaneta? não tem o banco da frente que é onde tá a sua esposa? que custo você dá a volta? se for um ônibus quando a porta do homem abrir segura a porta e ela entra elevador segura a porta e ela entra pra ela entrar educação se você viver bem com ela você, no futuro você vai ser um homem melhor ainda aí ela vai falar nossa, ele fez errado comigo mas hoje ele é um puta cara que eu gostaria de ter ele acabou olha o homem que eu perdi é isso olha o homem que eu perdi é pensando nisso porque ele desenvolveu ele cresceu cara, eu quando conheci o Pedro inclusive o Pedro tem um negócio muito legal de vida eu fui sete anos, cara olha qual que é o maior objetivo da vida dele ele é totalmente louco, tá? ele quer acabar com a fome na África tem noção do que é o tamanho disso? quando eu conheci ele ele nem gostava de carro aí até que ele deu umas voltas de carro comigo acelerou, gostou e ele começou a mudar esse investimento, essa vontade o que é legal disso? querendo ou não é uma isa que você jogou lá na frente pra você correr atrás, entendeu? é quando as pessoas falam assim ah, mas cara, pô, tu já casou três vezes pra que tu vai errar de novo? o que ele tem pra falar pra mim se ele errou três vezes? é o contrário é justamente esse cara que tem pra te falar o que não fazer pelo menos e como você pode fazer pra dar certo daqui pra frente porque daqui a pouco o Dudu, ele não tá dizendo assim nunca mais eu vou me casar não daqui a pouco ele vai ser uma mulher incrível pra poder dar pra ele a vida que ele gostaria de ter só que agora ele vai ser pra ela de repente um marido que nunca foi assim como eu também cometi muitos erros nos meus relacionamentos e eu fui traído pela minha primeira namorada na minha frente ela me traiu aí eu paro e penso cara, se eu fosse um namorado tão foda atraente pra ela se eu fosse um cara tão foda ela me trairia? não, não me trairia então eu não era bom o bastante então eu tive uma parcela de culpa também eu errei assim como a gente erra nos negócios a gente, putz queria fazer isso que me deu certo beleza vou culpar quem? vou culpar o Pedro? o presidente? não eu tô nesse projeto então a culpa é minha também de alguma forma a culpa é minha então é muito bom que a gente tem essa ciência bom, pro vídeo não ficar muito grande Pedrão obrigado de coração mais uma vez pelo teu conteúdo brabo demais aqui vamos continuar o vídeo agora? bora o que você achou do escritório aqui? excelente lugar paradisíaco lugar muito bonito bacana gostoso de trabalhar aqui né? bacana demais eu gostaria de estar aqui trabalhando dá gosto de trabalhar assim né? dá gosto de trabalhar não é um lugar que você levanta nossa tem que ir trabalhar não puta, levantei bora onde você vai? trabalho porque você sente bem e a hora passa e você não vê porque você faz aquilo que te dá tesão aquilo que você gosta bora pro vídeo então? tamo junto a gente se vê no próximo take e fiquem atentos que nos próximos takes agora nas próximas partes dos vídeos a gente vai entrar pra uma parte mais técnica tá? então de repente o que o Dudu vai falar o que eu vou falar pode ser que acrescente muito na sua vida então não perdes a segunda parte do vídeo beleza? tamo junto é só o começo e aí fiado, tudo bem? oi doutor, como é que tá? tudo bom? tudo bem trouxe o grupo pra você conhecer prazer tudo bem? seja bem vindo vamos lá hoje vamos ficar melhor ainda mas já tá bonito né? vou 43? tá bonitão a gente pode melhorar alguma coisa aí né doutor? não, com certeza vamos bater um papo hoje bem legal doutor? além de fazer o procedimento de Botox da margem de venência da Nene eu queria te espremer um pouquinho aqui doutor queria que você se sentasse no teu trono de rei ali e desse alguns conselhos pro Dudu pra mim e pra quem tá vendo o vídeo agora de como um homem eu digo homem mesmo um homem pode fazer pra ficar mais bonito com dicas fáceis e práticas cuidados caseiros pro cara ter que ficar mais bonito em casa tem como? tem, claro então vamos lá então tá na cadeia e vamos conversar vamos lá, vamos lá então família é o seguinte agora a gente vai bater um papo bem legal que seria mais pessoal até a gente vai analisar o caso do Dudu que é um homem de 40 anos 43 na verdade Dudu é um cara que trabalhou por muitos anos na noite então a gente sabe que a noite ferra com a nossa saúde e nossa pele eu também sei o cara né, trabalha muito tempo Dudu, vamos tocar esse lugar? senta aqui vamos lá vamos lá doutor vamos entrar na parte de preconceito beleza o cara não quer se cuidar porque ele acha que é coisa de frescura beleza? o cara quer dar um passo à frente ele quer dar um passo por exemplo como o Dudu vai dar hoje de fazer uma aplicação de Botox resolver não explodir quanto que custa hoje doutor pra fazer por exemplo uma aplicação de Botox é que você vai fazer o Dudu hoje o cara que tá vendo ele tá com o Otoculinho expressão tô com uma cara de cansado sabe aquela cara do cara que parece um dólar sim o que mais escuta é justamente isso tem uma cara de cansado e uma cara de bravo então parece que olha pra mim parece que eu já tô fazendo careta hoje o Botox ele é bastante indicado pra isso investimento médio pra fazer o Botox que a gente chama de terço superior completo vai todo pra um homem assim todo uns 900 reais é um investimento justo pra uma toxina de qualidade pro material de qualidade justamente pra ter uma durabilidade boa por que a gente sempre vem aqui eu sempre venho pra você vamos usar o trabalho do doutor Júnior na verdade porque primeiro eu uso segundo eu confio terceiro várias pessoas que eu indico vem aqui no doutor se hidratam e também tem resultado então por que eu trouxe o Dudu hoje aqui porque eu quero que ele tenha essa experiência a gente tem que viver na nossa melhor versão todo dia pelo menos buscar ah mas eu não tenho dinheiro pra fazer com a Botox beleza mas pra comprar um sabonete e por mais que eu compro a idade do tênis tu não tem? não, não tenho tá, mas pra comprar cerveja tu tem ah, pra comprar um antifix tu tem então é uma questão de prioridade às vezes o cara chega na idade do Dudu em relação ao valor que o doutor falou 900 reais muitos da minha idade ou eu de novo gastava 200 reais por semana de bebida entende? churrasco e cerveja e aí o cara gasta dinheiro com cerveja ou enfim qualquer porcaria que seja com kit na balada depois ele reclama ah, mas eu tô fudido ah, mas eu tô desempregado mas pera isso um pouquinho te olha no espelho você se respeita como homem? você se valoriza? provavelmente não se você se valorizasse as pessoas te valorizariam também então é que nem eu costumo dizer quando o cara chega uma mulher na balada ele tomou um não na mulher é porque provavelmente ele não é atraente o bastante aí quando você chega numa balada por exemplo não tão solteiro você gosta de loiro ou de mulher se você tivesse que escolher um exemplo uma loira? mas vamos pôr você escolher um botar um exemplo uma loira uma loira chegou na balada aquela loira incrível aquela loira incrível maravilhosa visualiza uma bola na tua frente certo? se ela quisesse ficar com você você ficaria? é só um sim ou não? não por quê? porque muita coisa qual eu não tenho hoje hoje eu tenho mas antigamente eu não conseguiria chegar perto nem conversa teria com ela não rolaria uma química boa quando você se valoriza eu vou dar um exemplo aqui churro mas a gente precisa falar com o pessoal também que aqui é solteiro e vai na balada cara quando você é um homem que se valoriza sabe que você merece uma mulher na tua altura você não sai perdendo qualquer um é a mesma coisa com o negócio você não sai aceitando qualquer negócio fazendo qualquer negócio porque sabe que o teu valor é maior que isso por quê que o homem às vezes aceita a mediocridade? por quê ele se enxerga medíocre? e ele se acostuma a quando ver com os amigos dele naquela régua baixa onde todo mundo tá bom e o que acontece o cara chega às vezes nos 30 nos 40 anos como o Dudu já falou mesmo eu tava vivendo mesmo esse tipo de vida pra mim tava meio que abrindo aquela coisa automática eu tava vivendo no modo automático falei confiável pra mim hoje se eu tiver na sala eu for mais inteligente eu tô na sala errada não é isso que eu quero aprender eu quero sempre aprender mais acho que a melhor forma de ter o meu desenvolvimento o meu crescimento é aprender então assim hoje eu tô correndo atrás de ver uma oportunidade de mudar a minha vida mudar a minha estética sendo que eu sempre tive olheiras tenho marcas e expressões tenho uma cicatriz que eu bati no trabalhando dei 5 pontos na testa como é que foi um cara nada abrivo enfim e os anos que tem de tanto me dormir Dudu é o Joseph Krimer o nome do Joseph Krimer existem pessoas que não se abatem por nada anos depois ele se tornou um velho da van mas isso é outro jovem realmente é um velho da van o Dudu foi casado 3 vezes sempre 2 vezes tem uma ideia tem uma história muito legal depois você vai ver a história toda então por que eu falo por que eu chego esse padre aqui agora eu queria que você analisasse o Dudu quais são aqueles pontinhos que você faz isso aqui dá pra melhorar aquela questão lembra que a gente começou aquele vídeo que até deu uma bombada no YouTube sobre a técnica rápida do Eduardo Raposa aquele tipo de coisa porque eu acho que pro Dudu ia caber bem e o pessoal ia conseguir olhar no Dudu e dizer cara, isso aqui também precisaria de milionar e ah, eu posso fazer isso como por exemplo preenchimento aqui que você falou com a mandíbula o rosto mais masculino mais quadrado dentro da imunização facial a gente tem diversos aspectos então quando eu bato o olho em uma face já vem no automático o que eu faria como se fosse um checklist uma receita do bolo como se fosse assim assado então hoje a gente vai fazer a toxina justamente que é o Botox que o pessoal conhece justamente pra amenizar as linhas de expressão hoje o Botox ele vai amenizar as linhas que hoje você tem e vai prevenir o surgimento de novas ou também que elas piorem vamos dizer assim então o Botox tem esse tipo de difícil vai trazer também outros quais são? por exemplo controlar a oleosidade da pele vai amenizar algumas marcas de acne que lá atrás lá na adolescência porventura você tinha as espinhas e teve cicatriz então quer dizer doutor que a aplicação de Botox influencia até na acne influencia sim a gente tem as aplicações pra isso também mas hoje que a gente vai utilizar pra amenizar as linhas de expressão ele também ajuda também como se fosse uma função secundária hoje a função primária que a gente vai fazer a técnica é justamente pra amenizar as linhas de expressão e tirar essa cara de cansaço esse aspecto de sofrido que o pessoal fala os pés de galinha vai ver que vai melhorar essa parte da oleosidade e ali a onda que tem as cicatrizes vai melhorar porosidade também então tudo isso vai melhorar então você vai ver que tua pele vai mudar o visto vai ficar uma pele mais saudável deixa eu fazer uma pergunta doutor chegue um pouquinho mais aqui por favor Letícia vira de ladinho aqui a gente consegue pegar e fazer no Edu a mesma coisa que provavelmente tu fez que eu acho bacana que você fez de mim também que é pegar a sobrancelha dele e deixar ela assim um pouco mais arqueada a gente pode fazer isso justamente pra abrir o olhar dele isso pra combinar mais de raposa aqui exatamente aquela mais de conquistador mais de exatamente quando bateu o olho já vai ver parece que você está encarando parece que o olho inclusive a gente pode ver aqui bastante oleosidade da pele do Edu aqui né não adianta eu lavo e vai melhorar você vai ver que essa região onde a gente vai aplicar a gente chama de zona T vai melhorar bastante o Botox a gente vai aplicar redor dos olhos aqui e teste então como o Fiario falou a gente vai elevar a tua sobrancelha de forma sutil vai ficar um olhar mais atraente quem te olhar ou ter mesmo uma mulher te olhar vai falar pô o olhar já está pegando sabe uma outra pergunta que eu te fazia que eu sei que o pessoal de casa que está vindo de agora vai ter também doutor quanto tempo demora para ver o resultado ele vai ser daqui já pronto vamos lá não hoje você vai ver assim que vai ficar as marquinhas das picadinhas por umas duas horinhas feito isso já vai desaparecer as picadinhas o resultado você começa a ver do segundo para o terceiro dia um resultado final ao longo de 15 até 21 dias tá então ao longo desse tempo é como se fosse um remédio você vai ver ele fazendo o efeito e uma outra pergunta doutor que o Dudu já me falou já ele tem linha de agulho doutor claro e eu sei que você usa uma técnica aqui que eu não vou contar o que é para diminuir a dor exato então é legal porque os homens normalmente o homem tem mais até sensibilidade à dor que a mulher a mulher é porrada depilação e tá tranquilo o homem não então assim eu também óbvio ninguém gosta de tomar agulhada mas o legal é que ele tem uma canetinha né doutor ele coloca no lugar anestesia não é uma aplicação elegemada é uma anestesia então quando entra agulha eu não sei eu não lembro de outras vezes mas eu já fiz botox antes mas cara quando eu comparo com o doutor aqui é questão de 5% do que eu sentia agulha eu quase não sinto nada é incrível isso é uma técnica que nem todo mundo faz eu produzo aqui foi a primeira vez é exatamente é uma canetinha que tem a ponta gelada ela tem uma ponteirinha a gente chama de skin cooler então ela vai causar uma analgesia no local então justamente essa sensação de gelado acaba enganando o teu cérebro e na hora que eu faço a picadinha da agulha você tem um conforto maior então ajuda bastante principalmente para aquelas pessoas que tem trauma de agulha então a gente usa essa canetinha assim não é todo mundo que usa realmente mas eu gosto bastante isso também para garantir o conforto e para não traumatizar senão tá bora para a maca para dar várias agulhas no doutor tá pronto não o novo doutor a gente nunca tá na série hoje agora então olha só olha só Dudu você que tem medo de agulha um pouco de receio a gente vai usar skin cooler é uma caneta que tem a ponta gelada você pode ver que eu tirei ele do congelador já tá geladinha ele vai dar maior conforto então ele cria uma analgesia na derme ali na pele justamente para que dê o maior conforto ao paciente porque nem todo mundo gosta da picadinha de agulha então para ter aquele conforto e ficar show de bola Dudu antes de fazer a aplicação do Botox você estava com um pouco de medo receoso com as agulhadas com o medo que o pessoal tem e pode falar a verdade abre teu coração aqui então usou a caneta ele aplicou o produto você me falou do meu um pouquinho mas não foi nem o bom deixa você falar de 0 a 10 o medo que você tinha antes e agora depois que você teve a aplicação de 0 a 10 o medo que eu tinha antes 8 o que aconteceu nem 4 realmente com a caneta tem alguns pontos alguma região que dói um pouquinho mais é região aqui mais do pé de galinha porém na testa e na marca aqui de brava não mas é uma dor que tipo cara é suportável é tranquilo e outra coisa todo procedimento aqui durou quanto tempo Tamiro? 10 minutos? exatamente muito rápido tem a marcação e aplicação do produto também beleza cara tem uma pergunta para fazer doutor em relação aos cuidados do Botox e agora qual procedimento que eu tenho que fazer durante esses 15 dias e depois dos 15 dias até realmente estabilizar o Botox na verdade tem uma coisa bem importante de deixar claro aqui no vídeo que sempre que você faz aplicação de Botox tem que ficar 45 dias sem fazer sexo isso aí você sabe por causa já estou há 4 meses tá bom estou lá fazendo efeito não é brincadeira mas é questão de baixar o rosto de não fazer academia por quanto tempo ele tem que preservar assim a saúde dele os movimentos eu indico 4 horas sem baixar a cabeça justamente porque é o período que a toxina leva para fixar no ventre muscular de 4 a 6 horas 4 horas já está bacana 12 horas sem exercícios físicos e evitar bebidas alcoólicas depois vida normal amanhã amanhã segue a vida não tem esse preparo esse cuidado ao longo dos 15 dias de resultado mas nessas primeiras horas nessas primeiras 12 horas que é primordial depois tranquilo doutor se o pessoal que está vendo o vídeo aqui quiser sei lá fazer um crescimento de Botox ou deixar alguma dúvida qualquer dúvida você responde o pessoal no Instagram? sim sim pode chamar no Instagram lá sou eu mesmo que respondo todos os directs que mandam comentário de foto a gente está ali respondendo prontamente com certeza de repente inclusive o Instagram eu vou ver aqui na descrição que depois vai lá segue inclusive doutor ainda rola aquela situação do consórcio? rola o consórcio da beleza onde a pessoa pode se programar para fazer todos os procedimentos não trabalha com cartão de creche? não? beleza vamos lá vamos facilitar para que venha fazer os procedimentos Botox para a gente mesmo que for através do consórcio então paga uma mensalidade ah quero pagar 50, 100 reais beleza deixa eu fazer uma pergunta então porque o pessoal vai perguntar doutor quer dizer então vamos por tudo que estivesse aqui e ele vamos por é meu seguidor e tal acompanha ou nem me acompanha ele vem aqui e ele quer fazer esse procedimento de Botox que você fez que vai suavizar aí 200% das minhas pressões custou mais ou menos sei lá 900 reais exato e o cara não tem cartão de crédito o cara não ele só tem um dinheirinho que vai pincar todo mês ele pode vir aqui no caso e fazer um consórcio ou seja ele combina com você todo mês eu vou depoistar 20 reais 50 no outro depois que ele juntar o dinheiro ele vem aqui e faz o procedimento é isso? exatamente a gente intitulou como consórcio mas não vai ter um sorteio isso já é uma garantia ele faz um depósito de um valor confortável para ele faz um contratinho para ficar tudo transparente e acordar entre as duas partes e segue não precisa usar cartão de crédito não precisa não tem nada de consulta não tem nem desculpa e se o cara pagou o primeiro mês ele pagou o segundo ele se apertou de grana e daí ele não conseguiu pagar ele perde todo o dinheiro? não, não ele nos avisando o mês que vem ficou meio difícil para mim apertou aí a situação perfeito a gente vai entender a gente dá como se fosse um pausa e depois dá continuidade não vai perder fica com esse dinheiro como se fosse uma poupança vamos dizer assim guardado aqui conosco esse saldo fica positivo e depois continua dali ah, ficou com 400 reais beleza a gente dá esse pausa depois vai continuar com esses 400 e a gente consegue seguir a vida perfeito muito obrigado mais uma vez obrigado eu costumo dizer que o cara só continua obrigado feio se ele quiser né doutor porque custa barato é muito menos doloroso daquilo do hoje que estava com medo da agulha e deu a real pra vocês aqui cara, um consórcio imagina que você pode cara, quanto eu posso trabalhar? eu posso pagar 30 reais por mês 50 reais, 70 reais qualquer um pode fazer se você não pode porque não é tua prioridade sem usar o cartão imagina doutor, só falta pegar o cara no colo e chegar na casa dele e aplicar não tem mais o que fazer então você que está vendo o vídeo pare de reclamar e comece a tomar vergonha na cara essa é a que é a palavra certa comece a tomar vergonha na cara porque ninguém vai fazer com você você está sozinho não espera que alguém vai fazer com você beleza? quer ter alguma coisa na vida? sem dar o primeiro passo estamos juntos obrigado mais a vez doutor obrigado vamos continuar o vídeo de hoje? vamos está pronto? tem mais coisa ainda tem mais? muito mais é só o começo tá bom vamos lá? beleza obrigado doutor obrigado eu 50% do processo terminado já está de noite fez botox um monte de coisa trocou de roupa teve um dia bem legal mas é só metade ainda então agora o que vamos fazer? Dudu agora eu sei que vai dirigir a BN vou deixar na tua mão cuidado pelo amor de Deus cuida da minha coloia do meu amorzinho não vou deixar você dirigir ela nós vamos para casa agora e vai rolar uma reunião muito importante sobre uma mentoria que eu vou dar surpresa para o Dudu vamos lá Dudu vamos ver se o Dudu sabe andar de frente vamos lá fecha a porta e anda só uns uns dois meses depois eu entro tá? vamos lá então Dudu primeira coisa eu não te pediria isso porque eu sei que eu não preciso mas é para o pessoal que não te conhece ainda você promete a mim que não vai mentir você jura por Deus que não vai mentir essas próximas três perguntas que eu vou te fazer? juro beleza você já traiu alguma mulher? já e você se arrependeu? o que você aprendeu com isso? eu não era a minha melhor versão eu não era um bom homem eu julgava as pessoas eu colocava a culpa nelas e a culpa não era delas era minha elas tinham os defeitos delas? tinha só que eu não fiz o que eu merecer eu não dei excelência no que eu tinha que fazer e eu traí só que assim eu nunca neguei porque eu tenho uma coisa comigo na minha vida o diabo é a parte da mentira eu não Pedro negou Cristo por três vezes eu não nego então se você me pressionar três vezes antigamente era três vezes eu falava a verdade hoje na primeira eu vou falar a verdade eu não tô mais nem aí ponto porém eu quero ser excelente eu quero ser a minha melhor versão é muito bom você abrir teu coração e falar isso porque não é qualquer um que assume também Dudu de atrair é algo muito profundo então quando você abre teu coração pra mim o que eu tenho que estar vendo aqui acontece algo mágico que é o que? as pessoas que estão vendo esse vídeo eles veem você o que? sinceridade tem conexão pô, mas eu posso um pouquinho esse cara tem ponto ele fala real não é à toa não é à toa que eu luto aqui hoje não é à toa que ele abriu o coração dele que ele se dispôs a passar a semana inteira com o saco na cabeça pra não mostrar pra passar a transformação do antes e depois a gente tá aqui três horas na hora de ver gravando direto e eu quero te fazer a segunda pergunta Dudu nos teus 43 anos até hoje o que que você fez na tua vida que você se arrepende que você não faria de novo e por quê? ter abandonado a minha família da forma que eu abandonei da forma que eu virei as costas pra toda a minha família hoje eu não faço mais do jeito que eu virei as costas pra minhas filhas e pra toda a minha família eu me excluí da minha família acho que a gente é exclusão sim mas não da forma que eu fiz minha família sempre me apoiou sempre teve pé próximo de mim e eu saí fora sumi da família isso eu nunca farei farei mais isso eu prometo para minhas filhas e gente não tem vergonha nenhuma de falar não tem vergonha nenhuma de falar do que eu já fiz e assim eu sou eu sou um cara meio louco minha vida é um livro aberto eu falo se você perguntar eu como eu falo para as mulheres hoje você quer saber da minha vida? pergunte mas depois eu não reclamo vou falar não reclamo é aí conversa com a mulher conversando normal onde você mora? eu moro no Hortolândia você mora sozinho? não com a minha ex e esposa eu sou sincero e na hora que eu com a sinceridade eu vou conquistar as melhores pessoas ao meu redor a pessoa que realmente quer ficar do meu lado da forma que eu sou e da forma que eu estou tentando ser melhor então sempre a verdade Dudu para a gente finalizar o vídeo de hoje então eu queria te pedir para que você abrisse teu coração aqui e eu sei que é difícil você fazer isso em um pouco tempo que a gente tem aqui agora você resumisse cara a gente até hoje a gente tem bem dizer aí menos de dois meses de mentoria da bem sucedido se você pudesse resumir cara assim dois, três passos que você aprendeu dentro da mentoria bem sucedido que você pudesse vamos supor assim o pessoal que não pagou o conteúdo você vai dar para eles um spoiler dar uma dica imagina essa pessoa que está vendo esse vídeo que não entrou na mentoria bem sucedido cara desculpa você perdeu a oportunidade de aprender com o melhor de você aprender numa família a qual é a MBS e tudo que a gente está aprendendo tudo que você prometeu você está cumprindo com over delivery muito mais ainda porque tem hora que está todo mundo assim hoje vai ter live e a live vai até duas, três horas na manhã estão cansados? tem uns que fica até escuro a imagem mas está lá ouvindo está cansado? está cansado? vamos lá vamos lá é ótimo isso é uma mentoria bem sucedida o nome já fala uma mentoria bem sucedida os integrantes dessa mentoria são já bem sucedidos pela iniciativa que teve de entrar na mentoria de entenderem o que eles querem a mais na vida deles então assim infelizmente aquela pessoa que não entrou meus pesos não tenho o que falar eu não quero que eu tenha falar meus pesos meus sentimentos paciência você não quis aprender você não quis dar o primeiro passo não reclame não adianta ficar no sofá reclamando assistindo Big Brother assistindo novela das oito e reclamando da vida reclamando está ruim né plantou vai colher vai colher ele fez tudo Dudu final do ano eu te vejo aonde? no geoterno dos milionários amém muito bom no nome de Deus pessoal muito obrigado se vocês gostaram deixem o like de vocês é muito importante mas o importante de tudo que o like também eu estou pouco me foder não me interessa o que me interessa mesmo é saber a tua opinião cara você gostaria de participar de um quadrado como esse? você viu o vídeo você tem alguma crítica construtiva? você tem alguma sugestão? tem alguma coisa que pode melhorar no canal nos vídeos para que você tenha uma experiência melhor? essa é a maior parte é aonde eu converso com vocês eu tiro uma hora do meu dia todos os dias hoje foi um dia até a parte hoje a gente não teve esse tempo mas eu tiro uma hora do meu dia para responder vocês aqui nos comentários quer trocar uma ideia comigo? quer fazer uma crítica construtiva? vai aqui embaixo e comenta não te custa nada e é muito legal quando você elabora uma linha de raciocínio e me fala fiário acho que você poderia fazer isso e se isso gostaria de ver se isso no teu canal por quê? porque o canal é feito para vocês esse rumo que o canal teve todo o canal teve no último ano e esse crescimento tão grande foi graças a vocês e para vocês vocês pediram vídeos de desenvolvimento pessoal de finanças e é isso que a gente está fazendo aqui hoje hoje é como se fosse um reality show aqui do dia a dia do que está acontecendo e esse é o primeiro passo então cara comentar não custa nada eu não estou te pedindo nem um real nada até porque essa eu não preciso agora uma coisa eu tenho certeza que você precisa se você está nesse vídeo até o final você precisa pelo menos mudar de vida em algum âmbito seja financeiro seja emocional seja geograficamente e você isso não vai acontecer enquanto você não tomar uma ação o que diferencia o homem do menino o pobre o fudido e o fracassado do milionário do bem sucedido é a ação é que nem o dia eu tenho menos talento que a mais pessoa conheço e menos estudo do que elas menos faculdade digamos porém esforço ninguém me supera assim como ninguém pode superar pode me superar qualquer coisa mas o esforço depende só de mim então se eu já me superar por causa do esforço é realmente porque eu não mereço e qual que é o esforço que eu estou te pedindo agora um comentário é simples se você não for homem ou mulher fazer um comentário não só um bracinho pega esse bracinho e fica na sua p*** eu não quero só um bracinho eu quero um comentário inteligente um homem é bravo se você não for não estiver disposto a fazer isso você tem que continuar fudido e fracassado mesmo ou fudido e fracassado é isso que você merece é isso que você está plantando é isso que você vai colher tá bom? esse é o fialho natural como poucos conhecem na verdade aqui né Dudu mais uma vez obrigado parabéns vou olhar você pro hotel descansa bem essa noite tenta dormir borbulha de ideias a gente está montando o produto do Dudu aqui hoje a gente fala bastante sobre isso também quem sabe no futuro a gente não lança um vídeo no canal também montando o teu produto ao vivo imagina isso ele é bem legal né criando o teu produto do zero e mostrando para as pessoas esse processo também se vocês quiserem ver comenta aqui né se tiver sei lá uns 50 comentários pedindo sei que tem 4 pessoas interessadas e a gente pode mostrar como criar um produto do zero não só na teoria mas na prática usando o próprio Dudu como exemplo aqui tá bom? obrigado tamo junto Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo e é só o começo só o começo boa Dudu é você fez a chora né